Fala rapaziada, firmeza, como é que vocês estão? Tranquilos aqui? Quem fala com vocês é o Juan e hoje é a rapaziada trazendo mais um react pra vocês e dessa vez Desde se foi, Jens Salman, produção Raspo, Rasputi? Enfim, do canal do Soma Rap, lembrando o link do vídeo original na descrição Vamos lá, deixa o like e se inscreva no canal do Soma Rap Que ele merece pelo excelente conteúdo que ele traz aí pra gente, rapaziada E repare na minha dicção, minha dicção já não é boa E hoje eu tô com aquela cara assim de derrotado Porque, meu Deus do céu, eu dormi pouco essa noite Fui dormir 4 e pouca da manhã, falei isso nos vídeos de hoje cedo, né mano? Enfim, já são inscritos, o sininho já está ativado Por isso, chame o like pra dar aquela fortalecida Qualidade full, como sempre E... Acho que é isso, né? Qualidade 360p O que aconteceu, amigo? Bora! Talvez tenha sido bug do YouTube, mano Pra quem não sabe, o YouTube costuma tirar a qualidade dos vídeos, velho Não sei por que isso Mas costuma... Dar uma pegada na qualidade, velho Não me falaram que a dor é passar com o tempo Não me chamaram de várias habilidades finas Mas como eu vou viver se eu não posso sentir? Mas como eu vou viver se eu não posso sair? Mais um dia dá um saco Eu deito no colchão postido Desenponto a mofada Mas ele é a minha comida De repente um trabalho apareceu Temos que matar um todo mundo Não dá pra parar Eu posso sentir meu demônio Viver dentro de mim Meu coração já perdeu a emoção Mas não sei a hora de parar Não sei Então eu luto pra tentar sobreviver Mas tá difícil até viver Me amar E um coração se foi Meu coração Jesus, meu Deus, e se foi Oh, yeah, yeah, yeah Oh, yeah, yeah Raspo, piece A cada passo que eu dava Eu não sentia mais nada Quando ela chegou Eu não sabia se era uma cilada Meu coração caiu no jogo dela Como a presa foi iludida Agora eu não tenho mais nada Muito menos amigos Enquanto eu pensei que você era luz Mas no final você era escuridão Quando eu achava estar em paz Quando eu achava que eu tava em paz Não dá pra parar Eu posso sentir meu demônio Viver dentro de mim Meu coração Já perdeu a emoção Mas eu não sei A hora de parar Não sei Então eu luto pra tentar sobreviver Mas tá difícil até viver Minha alma E meu coração se foi E eu sou Tira sua mãe Eu deixo e se foi Caramba Caramba Muito legal Isso é uma rap Ó Muito legal mesmo velho Curti demais Meus parabéns Bem massa Parabéns também Toda a equipe da edição aí Da produção Mandaram muito bem Sensacional cara Bem legal mesmo Parabéns Desculpa Rapaziada Lembrando O link do vídeo original na descrição Então vão lá Deixa um like Se inscrevam no canal do Soma Rap Que ele merece pelo excelente conteúdo que ele traz aí pra gente Fechou rapaziada Que falar velho Beatzinho ali Só Eu só me deixei Véi assim Me deixei levar Ui No clima Bem legal velho Cara eu gosto muito desses beats Assim né De uma temática mais sad Mais romântica Um bagulho mais né Essa vibe mais calma Cara eu sou apaixonado nisso velho Assim É meu estilo musical velho Ainda mais quando tem um piano então Aí me pega velho Aí me pega É foda Bom rapaziada Bem legal mesmo Comenta o que vocês acharam Eu vou ficando por aqui Um abração Vão lá deixa um like Se inscreva no canal do Soma Rap Fechou rapaziada Que ele merece demais galera Olha Fantástico Então ele merece muito apoio de vocês Fechou rapaziada Deixa um like aqui Deixa um like lá também né velho Um abração rapaziada Valeu falou É nóis Fui